Olá, criança! E aí, meus amores? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Olha, tem aí uma aqui de volta com Educa e Pujuca com uma brincadeira bem legal. Senta aí na salinha com a ajuda da mamãe para fazer essa atividade, porque vamos precisar de uma tesoura, de um lápis colorido e de papelão. Olha aqui o de Tia Ilma. Vamos fazer o jogo das vogais, certo, meus amores? Tia Ilma fez alguns círculos aqui, ó, com papelão, recortou com a tesoura, que vocês vão precisar da ajuda de mamãe para não se machucar, certo? E Tia Ilma fez aqui um tabuleiro com as nossas vogais, para você brincar bem legal, convidar um coleguinha, certo? Nesses círculos que estão aqui, a gente vai fazer as letrinhas, certo? A letrinha A, a letrinha E, I, O e a letrinha U, que são as nossas vogais. Para fazer esse jogo, a gente vai embaralhar, certo? O tabuleiro vai estar aqui, ó. Vamos embaralhar as letrinhas e para essa atividade, a criança vai ter que pensar, observar onde está a letrinha U. Onde será que está? Vão procurar, procurar e encaixar em cima da letrinha. Muito bem. Vamos ver outra letrinha. A letrinha O. Onde está a letrinha O? Vamos prestar bem atenção para acertar. I. Está correto? Não. Vamos ver, procurar novamente. Muito bem. E encaixou a letrinha O. Também temos a letrinha A. O que é a letrinha A? Vamos ver uma dica. Tia Ima vai dar uma dica para vocês. A letrinha A, que é a primeira letrinha da nossa vogal, é a primeira letrinha. Olha, muito bem, meus amores. Muito bem. Mas também temos a letrinha E. Olha ela aqui. Vamos procurar. E a letrinha I. Muito bem. A mamãe precisa ajudar, né? E convide o irmãozinho, o coleguinha, para fazer essa atividade bem legal, certo? Agora, vamos ouvir mais uma musiquinha bem legal. Presta atenção aí a nossa musiquinha, viu? Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante é responsável a nada Ser a mente cansada de livros e tudo mais É estar na cabeça de atentos Ao destinalmente do professor e dos pais Ai, quanto dá Vida cobrada, futuro do país Ai, quanto dá Um dia você encontra de comer o rio Ai, quanto dá Vida cobrada, futuro do país Ai, quanto dá Um dia você encontra de comer o rio Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante é responsável a nada Ser a mente cansada de livros e tudo mais É estar na cabeça de atentos Aos ensinamentos do professor e dos pais Ai, quanto dá Vida cobrada, futuro do país Ai, quanto dá Um dia você encontra de comer o rio Ai, quanto dá Vida cobrada, futuro do país Ai, quanto dá Um dia você encontra de comer o rio Sonhar Sonhar é ser feliz Sonhar é ser feliz Sonhar estudante Força itinerante Força motri Sonhar estudante Força itinerante Força motri Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar E aí, meus amores? Vemos essa atividade bem legal Com o jogo das vogais Que vocês façam em casa Convide os coleguinhas Mas também tivemos essa música A importância do estudante Vocês são muito importantes E aí, uma guarda vocês Na próxima aulinha No Educa e Pojuca Beijo, um beijo, um beijo, amores Tchau, tchau.